Enquanto eu tiver vida, enquanto eu respirar, eu não vou desistir de procurar minha filha. Não sabe como me envergonho de você e de ser sua mãe. Eu vou encontrá-la, Inês. Eu vou encontrá-la. Meu Deus, por que eu me preocupo tanto com essa moça e a família dela? Quando eu abracei a Regina, eu senti uma coisa tão especial. Você quer se casar comigo? Eu vou casar, Jerônimo. Ela é a melhor mulher do mundo. Sobre o meu cadáver! Você me ouviu? Foi a bonita que matou! A bonita foi ela! Tudo indica que ele tirou a própria vida. Porque dizem que... que meu irmão tirou a vida por causa de uma mulher. Quem é essa mulher? Não se preocupe, meu amor. Vai aparecer um homem pra você. E eu juro pela minha vida que a sua irmã não vai te roubar. Agora já era, Jerônimo. Agora já era. A Roberta... Estava beijando o homem com quem eu estava saindo! Eu não sei nem porquê, mas ela me odeia. Me solta, Roberta! Me solta! Você é uma falsa! Algum dia nós vamos ficar frente a frente. Eu sou a Roberta. Eu te adoro. Alguma coisa que não está batendo, Renata. Eu não quero que seja você a mulher que eu tenho que odiar por ter traído... Eu tenho levado o meu irmão à morte. A você, bonita.